A polícia militar foi acionada ainda durante a noite de terça-feira para atender a uma ocorrência de furto registrada em uma farmácia no centro da cidade de Grupi. No local, havia câmeras de monitoramento e, a partir das imagens destas câmeras, os militares que estavam atendendo a ocorrência acabaram reconhecendo o indivíduo. Durante um patrulhamento, ele acabou sendo localizado. Já não estava mais com os objetos que furtou lá da farmácia. Porém, ele mesmo admitiu que havia trocado esses objetos por drogas, que inclusive foram encontradas em poder do suspeito. A polícia militar conduziu o homem aqui para a delegacia de plantão da Polícia Civil. E eles acabaram também reconhecendo que se tratava do mesmo indivíduo que cometeu o furto, a partir das imagens das câmeras de segurança. É possível acompanhar o momento em que o homem se passa por cliente e subtrai alguns produtos, como desodorantes. Todo o material apreendido foi trazido aqui para a delegacia e também o suspeito, que agora já está à disposição da Justiça. A respeito deste assunto, nós conversamos com o comandante do patrulhamento urbano noturno aqui da cidade de Grupi, Subtenente Ferreira. Por volta das 21 horas, a polícia militar foi acionada, onde se tratava de um furto, uma drogaria no centro da cidade de Grupi, onde o solicitante informou que o indivíduo havia adentrado e subtraído alguns objetos lá. De imediato, a gente já colocou nossas guarnições para fazer patrulhamento no centro da cidade. É onde foi deparado ali na A3 com a Amazonas, com o autor, o suposto autor, que condizia com as mesmas características do indivíduo que tinha sido informado pelo solicitante. E, de pronto, foi abordado, foi encontrado consigo algumas pedras de craque, maconha também. E quando a gente perguntou sobre a questão do delito, se teria sido ele, ele falou que sim, que teria sido ele o autor do furto, e que já teria trocado esses objetos em uma boca de fundo. Foi encaminhado para a central de flagrante, foi autuado pela prática de furto, né, e foi apresentado a droga, que foi encontrado com ele também na delegacia. Aí fica a disposição da justiça agora. E a polícia militar está aí 24 horas nas ruas para atender bem a sociedade grupense. Um termo circunstanciado de ocorrência pela posse de drogas foi lavrado pela autoridade de polícia civil, e o indivíduo ainda deve responder pela prisão em flagrante do furto, momentos antes dele ter sido abordado pela polícia militar. Com imagens de Felismar Martins, Jair Inocêncio, para o programa CIL TV Notícias.